Ho, ho, ho! Cortar cabelo. Posso ir, Danilo? Não pode, não. Nós da Barbearia Coisa de Macho estamos aqui hoje pra agradecer... Profissional, né? Bem profissional, barbeira. Última vez, agora vai dar certo. Vai. 1, 2 e... Nós da Barbearia Coisa de Macho estamos aqui pra agradecer a você, amigo e cliente, por confiar no nosso trabalho. O ano 2019 foi um ano de muita luta, muita batalha, mas também foi um ano de muita conquista. Conquistamos esse espaço totalmente diferenciado pra você. Tudo isso graças a você, cliente e amigo que confia no nosso trabalho. E eu, que acabei de chegar, quero agradecer aos meus parceiros e irmãos por me receberem aqui na Barbearia Coisa de Macho. Aproveitando também que estou de casa nova pra agradecer a todos os meus clientes. Muito obrigado a todos vocês. Que vocês tenham um Feliz Natal, um próximo ano novo e que 2020 venha com muita força pra todos nós. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado, Danilo. Obrigado, Tiel. Obrigado, Tiel. Tiel. O Arquim me perdoa, irmão. Ó, se vocês não quiserem vir por causa do vídeo, meu filho, vocês podem vir, aqui tem formado, aqui eu tô da Omega 3, ai, nossa, aqui tem um monte de coisa, né Cristiana? Tá na bosta, irmão. Tchau, tchau